É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral É bom, bom, é bom, bom, é bom, bom Aproveite muito mais, você sabe como faz, você não vai pagar nenhuma taxa de teatro É bom para o Moral, 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 é bom para o Moral Eu tenho que te ajudar, não me deixe esfriar Deixe tudo pra depois, tem que somente nós dois